Foi isso que pesou, contou com o apoio da dona Mira Elizabeth, o irmão, o Bruce Hanson, a mãe fantástica no Brando. O Brando que é um menino fantástico, sensacional, muito querido por todos e uma temporada diferente pra ele. Mas aí ó, essa medalha compensa todo o esforço, somos muito orgulhosos de você, seu treinador. Tá aí portanto o Brando Almeida do Brasil, apenas 21 anos de idade, ele nasceu em 16 de março de 1997 e recebe a sua medalha de bronze nesta prova dos 400 metros em 4 estilos. E ele falou ali pro Gil, né, eu nem tô acreditando, ele não achava que ia chegar tão longe nessa prova. E chegou, né? Em segundo lugar, medalha de prata, Thomas Fraser Holmes, de 27 anos. É outro que também tem uma história bacana, um ano sem poder treinar e competir com a sua equipe e ele foi suspenso por doping sem ter testado positivo. É que ele faltou três testes positivos. O cara bateu na porta, não está, não está, não está. E aí por conta disso, ele foi suspenso por um ano, três perdas de... E aí está voltando, já é a sua primeira medalha nessa volta, a medalha de prata. Não tá nem perto da sua melhor marca pessoal, mas com certeza tem um valor especial. E aí está o campeão mundial da prova, Daiya Seto, 24 anos. Daiya Seto! Papai Seto, foi pai este ano, casou no ano passado, casou com uma saltadora e a saltadora é chinesa. Por isso, o Daiya Seto também fala um pouquinho de chinês. Chegou perto não só da marca pessoal dele, ficou a um décimo da sua melhor marca pessoal, que é o recorde nacional do Japão. E nessa prova ele flertou com o recorde mundial, né? Porque ele nadou praticamente três estilos abaixo do recorde mundial. Na última passagem do Crawl é que ele acabou perdendo para a linha vermelha. Vamos ao hino do Japão. Tchau! 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 Tchau!